o outro fazendo aqui no link no dia com ele é gelo e limão ciliano primeiro vou pegar o gelo na taça que pode dar vou pegar uma gelada no peco o zinho da sua preferência o negócio de um brinco mais forte e para finalizar estou usando esse energético da monster que é o mango louco aqui eu tenho limão ciliano pequenas dá o meu cheio da prov que é legal a mistura o energético e saúde muito bom